Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, membros da imprensa que fazem a cobertura dessa sessão ordinária, funcionários dessa casa que nos dão suporte para que ela aconteça, queridos munícipes da nossa Bauru, que nos honram com a vossa presença na galeria dessa Casa de Leis, senhores telespectadores da TV Prevê, TV Câmara, ouvintes da Ouro e Verde, da Rádio Câmara, meu muito boa tarde. Senhor Presidente, quero inicialmente dar os parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher e que bom que as nossas queridas mulheres têm sido cada vez mais respeitadas e alcançando os seus direitos, as suas garantias constitucionais, cada vez mais mostrando a importância dela, não somente na sociedade, mas também no comando da sociedade. Então, aqui quero fazer, deixar os parabéns, um abraço fraterno a todas as mulheres em nome da minha mãe, em nome da minha esposa, das minhas filhas, das minhas irmãs e aqui, em especial, o faço também em nome da vereadora Telma, a única mulher que representa o sexo feminino neste Parlamento. Então, doutora Telma, deixo um abraço através da senhora a todas as nossas queridas mulheres que seriam de nós se não fossem vocês. E pode contar com esse parlamentar para que o direito, cada vez mais, de vocês, mulheres, sejam ampliados e vocês sejam respeitadas com a dignidade que todas vocês merecem. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, quero aqui também, nesta tarde, ressaltar a importância da visita que nós tivemos do secretário de Saúde do Estado de São Paulo, o vereador Marcos, na última sexta-feira, em nosso município. Sr. Presidente, uma visita que trouxe muita alegria a todos nós bauruenses, pois veio aqui na cidade de Bauru, no momento que todos nós sabemos, porque os meios de comunicação têm divulgado a dificuldade que não somente o nosso país, mas todos os estados da nossa federação vêm passando, do ponto de vista de arrecadação, do ponto de vista de administração dos serviços públicos, em face a hospitais fechando, salários de servidores não sendo pagos e não são poucos os estados que vivem essa dificuldade beirando a calamidade, vereadora Telma. Haja vista o estado do Rio Grande do Sul com dificuldades tremendas, o próprio estado do Paraná com bastante dificuldade, Rio de Janeiro, nós estamos vendo filas enormes em prontos-socorros, imposto de saúde, salário de servidores atrasados, Minas Gerais, Bahia, enfim, os quatro cantos do nosso país. Nós vemos hoje as dificuldades que os estados que representam a Federação Brasileira vêm passando, principalmente afetando os serviços essenciais, saúde e educação. E nós tivemos aqui a visita do secretário Davi, trazendo uma excelente notícia a todos nós bauruenses, principalmente aqueles que precisam da saúde pública, principalmente aqueles que necessitam de atendimento especializado, da retaguarda hospitalar, que quero dizer que somente a cidade de Bauru possui seis hospitais mantidos pelo governo do Estado de São Paulo. Nós sabemos que a saúde é a pasta mais complexa para ser administrada, a que traz imediatamente as reclamações, porque as pessoas precisam ser atendidas imediatamente na sua fragilidade pessoal, no que diz respeito a uma enfermidade, a uma situação de emergência e de urgência. E nós tivemos a surpresa da vinda do secretário anunciando um investimento, não somente na infraestrutura, na estrutura física do Hospital Manuel de Abreu, mas também no reaparelhamento com equipamentos de alta tecnologia que serão entregues à nossa comunidade. Um investimento inicial de 20 milhões de reais, que está já em processo, início de processo de contratação do projeto executivo e, posteriormente, a licitação, com a intenção de até, no máximo, no final do ano que vem, essa obra totalmente ser entregue à nossa população, que precisa desse espaço para ser atendido na sua aflição pessoal quando é cometido por uma enfermidade. Além dos 20 milhões de reais, nós temos também o investimento do BID, que foi liberado, valores na casa de 10 milhões, para que a gente possa construir a sede regional de saúde para melhor atender também a nossa população, não somente de Bauru, mas toda a região. É dessa forma que nós entendemos que os governos precisam trabalhar. Tenho dito que, se nós não transformarmos a vida das pessoas, trazendo qualidade de vida a elas, não tem o porquê do poder público existir. Infelizmente, o município de Bauru, nos últimos oito anos, não utilizou a parceria com o governo do Estado, que, dentre todos os demais, é o que se encontra numa situação mais saudável, devido à gestão responsável e austera do governador Geraldo Alckmin. E que muito me honra ser do meu partido. Infelizmente, vereador Mantovani, o senhor também é um crítico, neste ponto de vista, faltou parceria da Prefeitura Municipal de Bauru com o governo do Estado de São Paulo. Infelizmente, não houve um estreitamento das relações e somente houve o relacionamento institucional, formal, ao longo desses últimos anos. E nós perdemos muito, perdemos muitos investimentos. Haja vista, tantos outros municípios que têm parceria com o governo do Estado, estreitou relações, e hoje, quem ganhou e quem ganha é a sociedade. Temos como exemplo, Piracicaba, temos como exemplo, São José do Rio Preto, temos como exemplo, Sorocaba, que está muito além do progresso, do avanço e da qualidade de vida em relação a nós, mauroenses. Infelizmente, faltou ação política. E o comandante de uma cidade, ele tem que fazer política, ele não tem que ficar dormindo em berço esplêndido, esperando com que caia do céu serviços públicos e investimentos públicos dos outros entes federados. O gestor, ele tem que ter ação proativa. O gestor tem que estar vocacionado em buscar nos outros entes federados, com parcerias, com a iniciativa privada, seja com quem quer que seja, os investimentos e os serviços e as relações necessárias para que a gente possa trazer melhoramento para a coletividade à qual nós representamos e estamos à frente momentaneamente do seu governo. É inadmissível esperarmos as coisas acontecerem sem a atitude, sem a proatividade daquele que tem o dever e a responsabilidade. Porque foi pedir o voto popular, mas, infelizmente, se acomoda no Palácio do Poder. em vez de ter o espírito público como o instrumento de motivar as suas ações, a sua consciência, busca somente naquilo que o mandato lhe dá de exposição, de bajulação à sua satisfação. Ser líder é ser servidor, vereador Mantovani. Liderar uma comunidade é aquele que acorda em primeiro lugar e tem que dormir por último. Porque ninguém obriga nenhum candidato a ser candidato. Por isso, ele tem muito mais responsabilidade. E aqui, quero agradecer novamente ao deputado Pedro Tobias por todo o investimento, pelo secretário de Saúde, por esses 30 bilhões de reais e pelo nosso governador Geraldo do Alcumbe, que tem um carinho extraordinário pela cidade de Bauru e toda a região. Muito obrigado, presidente. presidente.